Salve galerinha aqui quem tá falando com vocês, é o Japinha, galerinha saiu uns itens aqui galera esses itens já tinha vindo só que agora a gente pode tá pegando, tem uns aqui ainda tem copy tem uns que já tá acabando beleza ó ele saiu hoje ó tá vendo aqui ó primeiro de agosto que é hoje galera beleza ele já tinha saído um tempo atrás pro outro pessoal aí ó tem uns aqui que tá bloqueado ainda ó vai ser lançado ó esse daqui ó que aconteceu tem que catar mil doce aí tava bugado galera quando saiu aí o pessoal tava entrando e reivindicando mas agora é obrigatório coisar eles atualizaram o mapa então por isso pegaram todas as cópias aí saiu na madrugada ainda tem copy aqui mas aqui você vai ter que pegar mil doce essas balas aqui pelo jogo deixa eu ver isso aqui esse aqui você tem que participar da corrida lá ó pode ver que pegaram ainda bastante aí ó deixa eu ver tem mais itens ali do outro lado deixa eu ver quantos itens tá disponível aqui ainda esse chapéu tinha que completar os 3 orbs olha lá termine todos os orbs ali ó esse aqui ó esse aqui tão pegando aqui tá vendo então galera deixa eu ver isso aqui esse ainda vai ser lançado mas já cataram tudo porque teve um bug aí que era só entrar e tá resgatando os itens aí então quem ficou sabendo aí de madrugada conseguiu pegar esse aqui também ó só fazer as missão esse aqui é pago então deixa eu ver quantos itens tem que dá pra pegar agora esse dá pra pegar agora esse aqui acho que já não dá porque resolveram o bug 2 isso eu acho que é três ou é quatro galera se eu não me engano que dá pra pegar agora e o resto ainda vai lançar e quando lançar já vai lançar sem cópia né porque esse daqui ó já cataram tudo quase esse daqui ainda tem cópia ainda tem umas cópia aí galera dá pra pegar beleza os orbs ali ó os orbs só você vir aqui tá vendo cada um desses NPC aqui ó você fala com ele beleza aí você vai completar o orbe fala com esse aqui completa o orbe fala com aquele ali completa o orbe o orbe só esse daqui aí você entra por aqui ó e vai fazer mas tem que falar com eles galera beleza a corrida é essa pista aí é só ver onde que é a entrada para você estar indo e aqui ó e aqui tem também o labirinto que é o mas lá que eles fala lá é tipo umas cavernas você tem que tá achando a saída aqui ó é só entrar aqui tá achando é meio difícil aqui que eu já entrei para jogar uma vez quando era aquele só estava na África lá né mas é de boa agora você vai jogando aí tem um tempo você vai lá só finalizar que você vai conseguir beleza galera tô trazendo um vídeo aí só para avisar vocês aí muita gente pegou e se deu bem quando saiu tava bugado só entrou e coletou ali e esses tem um outro que pegar os doce aqui mas é bem de boa galera vai jogando aí não sei se eu vou tentar pegar talvez eu tento pegar esses itens aí então é isso galera o mapa acabou de ser liberado aí na madrugada mas tava bugado quem entrou na hora aí se deu bem nem precisou jogar só foi ali resgatou pode ver que o pessoal tá tudo indo lá achando que tá funcionando mais já não tá mais funcionando galera quem pegou pegou quem não pegou se deu mal porque vai ter que jogar para pegar e às vezes a gente vai terminar aqui e nem vai ter cópia para tá conseguindo aqui nesse aqui ó vai lançar ainda galera vai lançar ainda e nem tem cópia já cataram tudo beleza galera é um vídeo rápido só para avisar vocês aí que o mapa liberou a gente ia trazer desses itens mas era com VPN galera não conseguia pegar aqui quem tá no Brasil agora você pode entrar aqui não precisava VPN mas tem aí galera dá para pegar beleza é um vídeo rápido valeu galera link do mapa vai estar na descrição aí para quem quiser tá tentando ganhar os itens que sobrou aí valeu tudo bom nessa fui adiós e tchau